Olha aí gente, olha ali, olha ali, não sei se dá pra pegar ele, o Flecha Azul, ex-cometa, né, relíquia aí nas ruas, Esses carros, eles vêm muito a Fortaleza, com donos particulares, esse aí no caso é o Wilson Tour, o corpo do motor, né, bonito demais chegar perto, eita, massa, viu, Vou fazer compras aqui nas redondezes do Mercado Central, Mercado Central e outros lugares aqui que tem muitos pontos comerciais pra eles comprarem as pessoas, show, hein, valeu!